O que é que é que é verdade considerar? Esquece, onde essa besteira que você já vê Não tá mais aqui o trouxão que escrever A cada dedinho da puxão recair Atenção com você Esquece, percebe que a vida é pra me encher Esse mês que não tem o segundo a viver Pode nos cercar o nosso tempo Esquece, percebe que a vida é pra me encher Atenção com você E o papo me cerca E a minha mão não me dá pra você Atenção com você Esquece, percebe que a vida é pra me encher O que é que é verdade considerar? A última vez que a vida é pra me encher Atenção com você Esquece, percebe que a vida é pra me encher Que você já vê Não tá mais aqui o trouxão que escrever Atenção com você 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 Esquece, percebe que a vida é pra me encher Desse mês que não tem o segundo a viver Desse mês que não tem o segundo a viver Atenção com você Atenção com você Atenção com você Atenção com você Esquece, percebe que a vida é pra me encher Desse mês que não tem o segundo a viver Atenção com você 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 Atenção com você